A escola Francisca Duran, que há muito tempo sofria com a queda de energia elétrica, teve nesta sexta-feira a troca do transformador, feito pela companhia. A escola também ganhou uma brinquedoteca toda nova para os alunos. O dia hoje, para a comunidade da Francisca Duran, foi de alegria. Nós temos aqui crianças, né, do prézinho ainda, e a brinquedoteca vai ser muito importante aqui para a alegria dessas crianças aqui, durante as horas que passam do nosso colégio. E também o transformador, porque veja bem, o colégio começou pequeno e foi crescendo, e colocamos ar-condicionado nas salas, e hoje nós já temos dias em que ligam todos os ar-condicionados, e a chave cai, não consegue tocar, então é difícil. Então hoje, dentro do transformador de 150 KVA, passamos para um de, aliás, um de 75 para um de 150. Dobrou a capacidade nossa de energia aqui no prédio. Então eu acho que estamos investindo, investindo certo, investindo na área educacional, e o caminho é esse, que essas crianças que estão aqui ao fundo, que estão aqui conosco nesse momento, festivo, posso dizer assim, eles são o futuro. Amanhã ou depois, eles estarão sentados na mesa de autoridades aqui, comandando o nosso município, comandando o nosso estado, posso dizer assim. Então nós temos que investir sim na educação. Melhor investir na educação do que investir em presídios. Eu acho que estamos no caminho certo. Eu creio que com essa brinquedoteca, as crianças vão sentir até mais vontade de vir para a escola, porque nós vamos organizar um cronograma, e todas as crianças, não só da pré-escola, mas até o quarto, quinto ano, vão poder brincar. E as crianças do sexto ano em diante, tem vários jogos que eles também poderão usar, que desenvolve coordenação motora, raciocínio, né? Que ali a gente pode ver vários jogos, alinhavos e dominó. Então são vários jogos que a gente tem. Então não são apenas brinquedos, tem também jogos pedagógicos, que vai ajudar muito na aprendizagem das crianças. Em relação à energia elétrica, eu assim, eu nem, de ontem para hoje, eu estou assim, tão feliz, que às vezes eu dormia e acordava e pensava, amanhã a inauguração da brinquedoteca, e nós vamos também ter nosso transformador trocado. Vocês da imprensa acompanharam como foi nossa luta, às vezes os pais achavam que eu não estava, assim, fazendo muito esforço, mas só Deus sabe como que eu, né, buscava apoio em todas as autoridades, para que hoje, nós, assim, me pegou de surpresa, porque eu sabia que viria, eu tinha certeza, mas eu não sabia que, por coincidência, a gente iria entregar a brinquedoteca justamente no dia em que está trocando o transformador. E não foi nada combinado, porque nós perguntamos ao deputado qual o dia que ele tinha disponível para vir entregar a brinquedoteca. Então, assim, foi uma coincidência muito boa que aconteceu aqui hoje.